Não entendo, por que não me fala, que vira sacana? Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo, por esse veneno, que por aí falha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, que quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, que quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, 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 Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas e três da manhã e eu aqui pensando em você Fico rolando na cama até ver o dia amanhecer No carro, no transe, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em você Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Eu quero tanto te amar Poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com isque O gelo que ela me deu Pra quem sabe Ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe Ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Você sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe Ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou O meu coração Me fez chorar E me deixar no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração E não me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Pegando o C10 O top dos moridões O whisky, o cigarro e o garçom Enchendo o saco Diz que vai Deixar o bar E eu pago cem reais Do que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Não me deixa chorar Eu já bebi demais Mas se eu não for voltar pra casa Hoje eu vou Vou comer na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô conto Nem se eu for dormir na rua Isso não me importava Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ver vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Eu vejo um som desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser E aí? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunto nada E que do meu lado E de amor Vamos fazer de conta Que amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza Se é cansado E do seu bem E com nós dois Se transforma Com alegria E pode ser Que depois Dessa noite Vem outra noite Mais outra E quem sabe Pode ser Que a vida faça Uma surpresa Que esse amor Quando o mesmo cá Se acabe E não serei Mais um desconhecido Serei teu sonho De amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer E aí? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunto nada E que do meu lado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunto nada E que do meu lado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Saber do meu passado? Não me pergunto nada E que do meu lado Vamos dar palma da mão Que eu quero ver essa galera Maravilhosa De um monte de chão Em festa de rodeio E que do meu lado Não dá pra ficar parado Tem galvão e boianteiro Tem mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Coração atravessado Eu sou um pião no meio Desse povo apaixonado Iê, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte E é, e é, companheiro Tem que ser no violeiro E também conta com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce A rainha do roteiro Vai, é melhor sair de ver da minha vida Eu já decidi, não tem outra saída Eu quero seguir agora o meu caminho Vai, sei que vai ser duro, mas vou te esquecer Vou ficar de boa, vou sobreviver E nessa estrada eu vou seguir sozinho Você brincou demais com meu coração E agora vem chorando Me pede perdão Eu vou Eu quero viver agora a minha vida Não quero chorar, não quero despedida De agora em hoje vou buscar a minha felicidade Eu vou Vou dar amor a quem me ama de verdade Pra mim não interessa amor pela metade Você só quis ficar comigo apenas por um simples prazer Quantas vezes eu tentei falar pra você Você não quis me escutar E nem quis saber Eu vou Eu vou Você brincou demais com meu coração E agora vem chorando E agora vem chorando Me pede perdão Eu vou Eu vou Eu vou Eu quero viver agora a minha vida Não quero chorar, não quero despedida De agora em hoje eu tentei De agora em hoje eu vou buscar a minha felicidade Eu vou Eu vou Vou dar amor a quem me ama de verdade Pra mim não interessa amor pela metade Você só quis ficar comigo apenas por um simples prazer Quantas vezes eu tentei falar pra você Você não quis me escutar e nem quis saber Eu vou Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata, encloido que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Eu te convido a passar comigo Esse fim de semana Eu conheço um lugar ideal Para quem se ama Tudo que fizermos não vamos pensar Resolver depois Esquecer o tempo Ou deixar o silêncio Falar por nós dois Depois de três dias De fim de semana Eu tenho a certeza Do fruto da alma Nasci pra você Os três dias vão dizer Meu coração não me engana Depois de três dias De amor e paixão Você vai refletir E me dar a razão Somos um do ouro Foi este que pôs Em nossas mãos Quando o que fizermos não vamos pensar Resolver depois Esquecer o tempo O deixar o silêncio O deixar o silêncio Falar por nós dois Depois de três dias De fim de semana Eu tenho a certeza Do fruto da alma Nasci pra você Os três dias vão dizer Meu coração não me engana Depois de três dias De amor e paixão Você vai repetir E me dar a razão Somos um do ouro Foi escrito e posto Em nossas mãos Eu quero que você se dane Que você se engane Com esse seu amor E ele passa e desfaça E te dê de graça Muita dor Pois quando achar Os seus defeitos Esse sujeito Não vai aguentar Aí vai ser muito tarde Não vou ter piedade Com sinceridade Não vou te aceitar Mulher Te conheço bem E sei também Seu jeito de amar Louro Por perigoso Mas é gostoso Maravilhoso Me faz sonhar Eu quero que você se dane Que você se engane Com esse seu amor E ele passa e desfaça E te dê de graça Muita dor Pois quando achar Pois quando achar É muito perigoso Muito perigoso Mas é gostoso Maravilhoso E vai sonhar Eu quero que você se engane 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 Eu quero que você se engane